Muito bem, então vamos lá, vamos começar a codificar. O que eu pretendo fazer hoje é pegar a paginação que a gente já tem, você deve estar vendo na sua tela neste momento, e transformá-la de uma paginação simples a uma paginação um pouco mais avançada. Vou explicar em um momento o caso de uso. Vamos alterar aqui o código, pois nesse momento eu tenho apenas 50 usuários na tabela, então a navegação aqui é tranquila. Na barra de paginação eu tenho apenas 9 registros, mas o que acontece quando numa situação real essa lista crescer demais? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou na parte de Database Seeds, e aí eu vou pegar a classe UserTableSeeder, e aqui ao invés de 50 eu vou colocar 500. Acho que 500 resolve. E aí, no meu terminal. Em algum momento eu espero que esse script dê um erro, porque a coluna de e-mail necessita um valor único, e acho que a biblioteca não tem capacidade para gerar tantos e-mails únicos. Então é capaz que dê um erro, mas isso não vai impedir o exemplo de ser mostrado. Eu acho que quando o erro ocorrer, uma quantidade suficiente de registros já terá sido criada. Vamos aguardar. Como previsto, isso aconteceu, mas, voltando ao browser, perceba que a barra de paginação cresceu bastante, ou seja, nós temos muitos registros, e aí eu preciso transformar esta barra para que ela não mostre tantas páginas de uma vez. Afinal de contas, isso está horroroso. Então o que eu pretendo fazer? Aqui, onde nós temos o número 1, deveria estar aparecendo três pontinhos, que se chama elipses. E aí, lá no final, na 92 também. Para isso, eu vou modificar o componente. Então eu venho aqui em Resources, Assets, JS, Components. Vou localizar o pagination. Vou sumir com a barra lateral. E aí, eu vou até o método que calcula as páginas. Aqui, eu estou observando a propriedade Source. Toda vez que ela for alterada, eu vou recalcular as páginas. Então, neste momento, eu não preciso mais deste daqui. Vou, inclusive, falar muito obrigado, Lodash. Não preciso mais de você. E aí, neste momento, eu vou só colocar um array vazio. Então, não temos... Opa, esqueci de algo muito importante, que é o Gulp Watch. Para que o meu JavaScript seja recompilado todas as vezes que eu fizer uma alteração. Ok. Então, agora sim, não tenho nada. Eu vou copiar e colar dois métodos que farão... Que vão determinar se a barra precisa ou não de elipses. Aí, eu vou dar uma passada rapidinha nesses métodos. Porque são dois métodos um pouco cascudos. Tá legal? Então, a primeira coisa é o famoso Copy and Paste. E aí, eu vou dentro do objeto de métodos. Vou dar mais um espaço aqui para ficar melhor para visualizar. Eu vou colar os dois aqui embaixo. Vou consertar a indentação. Legal. E vou minimizá-los. O meu interesse, neste momento, não é entrar nos detalhes de cada método. Eu preciso só da assinatura do Generate Pages Array. Que é o que eu... Desculpe. Que é o que eu vou criar neste momento. Criar não. Que é o que eu vou utilizar. Então, eu preciso de alguns argumentos. A página atual. O tamanho da coleção. A quantidade por página. E, por fim, o Range. O que seria o Range? O Range é a quantidade máxima de itens que a barra de paginação terá num determinado momento. Porque a cada nova página que você navega, esta fonte de dados da paginação é recalculada. Tá bom? Então, as três primeiras informações, elas vêm do servidor. Então, voltando aqui no browser. Eu vou pegar no View Dev Tools. Localizar o componente de paginação. Propriedade Source. Tem tudo o que eu preciso. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro? Página atual. Current Page. Vou até copiar. E aí, aonde está? Desse ponto Source e ponto Current Page. Para ficar mais fácil, eu vou criar uma variável S. Aqui, vou pegar o Current Source. E aí, fica mais fácil digitar assim. Em seguida, eu quero o tamanho da coleção. Então, voltando ao browser. Total. Que é a quantidade de registros. 549. Ok. Quantidade por página. Per Page. Então, S. Per Page. E, por fim, eu vou dizer que, em qualquer momento, o tamanho máximo de itens da barra de paginação será 12. Ok. Então, nesse momento, eu espero que já esteja funcionando. Legal. Então, eu já não tenho mais aquela quantidade grande. Tá? E aí, eu vou navegando aqui. E eu espero que, quando chegar lá na frente, eu tenha uma elipsis aqui, antes do número 1. Só que isso não aconteceu. Vamos dar uma olhada se o console nos dá uma pista do que pode estar acontecendo. Realmente dá. Olha só. Ele está dizendo. Valor duplicado dentro de um V4 para os três pontinhos. O que significa isso? O View, quando faz um loop, ele faz o track da informação, não pelo ID, mas pelo valor. Porque ele nunca sabe o que vem do servidor, ou não é do servidor, o que vem da sua fonte de dados. Por padrão, o View utiliza a própria informação como index. É isso. Só que, para isso, não pode existir valor duplicado. E, no caso, agora nós temos. Quando era só o número de páginas, vai de 1 até página 90 e alguma coisa. Não se repete. No caso da elipsis, nós temos uma no início e outra no fim. Então, basta colocar esta propriedade no objeto que está sendo replicado pelo loop. TrackByIndex. Que é o que eu vou fazer agora. Eu localizarei aqui o V4. Está aqui. E aí, TrackByIndex. O problema vai sumir. E aí, quando eu fizer a navegação, perceba que eu tenho um elipsis aqui e outro aqui. Legal? Quando eu vou lá para o fim, não é necessário um elipsis no final. E aí, ele não é colocado. Tá? Então, a cada navegação, este array de páginas, ele está sendo completamente recalculado. Aqui, já está pronto para uso. Mas, ainda não está perfeito. O que falta? Se eu clicar em qualquer um dos elipsis, ele vai tentar seguir o link. Acontece que, se eu olhar aqui na barra network e clicar no elipsis, ele vai tentar buscar página igual três pontinhos. E o servidor não está preparado para responder esse tipo de coisa. Então, eu não posso deixar o usuário clicar nos três pontinhos. Como que eu faço isso? Colocando uma condicional no template. Quem recebe o link? É o A. Então, vou colocar um outro elemento HTML aqui. Mostrarei a página atual. E se eu voltar ao browser neste momento, você vai perceber que os números estão duplicados. Um sem link e um com link. Não é isso que queremos. Então, eu vou modificar. Neste caso aqui, aliás, eu já vou fazer para os dois. Colocaria um VIF. Se determinada condição for atendida, ele vai mostrar um ou outro. No caso, é o PAGE. Então, quando o PAGE for igual ao elipsis, ele vai mostrar o SPAN. Quando não for igual a elipsis, aí ele vai mostrar o link. E isso já resolveu. Perceba que o elipsis está lá, mas ele não tem um link. E os demais, eles possuem o link. Legal? Então, isso foi transformar uma paginação simples numa paginação avançada, que vai atender a maioria das situações do dia a dia. Para finalizar, eu vou dar uma passada rápida nos métodos que foram trazidos e que eu minifiquei. Então, o que ele faz? É só, utilizando a classe de matemática do JavaScript, ele faz os cálculos para saber se o elipsis é necessário ou não. E aí, a partir desse daqui, ele chama o método CALCULATE PAGE NUMBER, que está logo aqui abaixo. E aí, ele vai retornar o número de página correta dentro de cada cálculo. Esses dois métodos, eles são meio chatinhos mesmo. Demorou algum tempo para eu compreender exatamente o que ele fazia. E vai por mim. Ele funciona. Tá bom? Então, é isso. Obrigado por ter assistido. E até o próximo Screencast do Venoveli.